Treinão de pernas e glúteos em casa. Dá pra ver pelo estado da roupa e que o treino foi suado, foi sofrido e dá muito resultado. Já começa com o stiff abduzido, com a perna mais aberta. É o mesmo movimento do stiff tradicional, só que com a perna mais aberta. Pega mais o glúteo. O segredo na hora que voltar, contrair o bumu, joga na força lá no calcanhar. Depois eu fiz o agachamento cadenciado, desce bem devagarzinho, sobe bem devagarzinho, concentrando ali no quadríceps, sentindo realmente o músculo no exercício. Depois eu fiz o agachamento normal e fiz o agachamento com isometria embaixo, só que aí eu fiz sem carga até a falha do quadríceps. No segundo bloco eu fiz a flexão de posterior com a caneleira, conjugado com o búlgaro, que pega muito glúteo e a subida no banco. Esses três exercícios aí pegaram tanto glúteo, quanto posterior, quanto quadríceps. Depois eu fui pra extensora unilateral com a caneleira, fiz um lado, fiz o outro, depois fiz os dois juntos, até a falha, bem concentradinha, apertando bem o músculo em cima. Depois eu fui pro agachamento sumô com a caneleira de 10kg e também fiz até a falha. E o resultado tá aí, gente, um corpão treinando só em casa. Lembrando que vai ter Black Friday Desafio Shape em casa com valor promocional. O link tá na biografia, não perca essa oportunidade.